Eu sou Luísa Amel, eu sou Luísa Scalé, meu grande parceiro da proteção animal. Estamos aqui, na porta do Instituto Royal, aqui em São Roque. Atrás desse portão, os animais são submetidos a todos os tipos de crueldade. Aqui, Luís, é uma uscite, ou seja... Uma entidade que recebe dinheiro do governo e está situada em uma propriedade particular. Nós é que pagamos todo tipo de crueldade que é realizada aqui. É crueldade realizada contra vários animais. Entre eles, cachorros, a raça Beagle, que são escolhidos por serem pequenos e dóceis. Como eles são dóceis, são submetidos a todo tipo de crueldades inimagináveis. Amigos, eles não podem se defender e nós aqui não podemos fazer nada. Nós não podemos invadir e resgatar esses animais que estão sofrendo nesse exato momento. Por isso, eu imploro, eu imploro a ajuda de todos que amam e respeitam os animais, que respeitam a vida, a todos que têm ética. Compareçam aqui no Ocupa São Roque, sábado, 10 horas da manhã. Vamos encher aqui de pessoas do bem, exigir que eles mudem, sim. Exigir que os métodos alternativos sejam empregados, que isso é uma barbaridade. Muitos animais aqui estão sofrendo crueldade, passando tudo que é tipo de tortura para que as pessoas possam usar produtos que já sabem como são testados. Vamos fazer a nossa parte. Ocupa São Roque. Vem, faça a diferença. Ocupa São Roque. Endereço. Até o dia que você ver isso, muitos animais morreram aqui. Um beagle por dia é sacrificado aqui em todo o sistema de crueldade. Temos laudos, tudo isso. Faça a sua parte. Luísa, onde nós vamos nos encontrar? Quilômetro 56 da Raposo Tavares. Quilômetro 56 da Raposo Tavares, 10 horas da manhã. Todos os que defendem os animais, que respeitam a vida, todos que têm ética, vão comparecer e vão mudar essa história. Neste sábado, vim, vamos fazer a diferença na vida desses animais. Eles precisam da sua ajuda, do seu apoio. Agora é a hora. Tchau. Tchau. Tchau.